E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Tô trazendo aqui todas as informações da Season 3 Reloaded, tá bom? Que vai tá chegando logo, logo. Temos aí um total de mais de 15 novidades chegando, tá bom? A Season 3 Reloaded chega no dia 1 de maio, tá bom? 1 de maio. E nós já temos aqui algumas informações. Vai chegar a nova arma, chamada Bal 27, que foi prometida desde o começo da nova temporada. Você vai poder desbloquear ela através do setor do passe de batalha, do Battle Pass, né? Tá um setor lá escrito lá tantos dias. Quando chegar no dia 1 de maio ele vai liberar e você vai tá concluindo aí. Provavelmente são desafios, não são com banco de vales, são com desafios. Você vai tá desbloqueando ela, beleza? Teremos um novo modo, chamado Resurgência de Renascimento Carregado. Que vai se passar em rebuff, né? Começa o quê? Você vai tá começando com o seu armamento e depois que morrer vai poder mudar de loadout. Você vai começar o jogo a rebuff a partida com o seu armamento. E aí depois que você morrer, você vai tá podendo trocar ele, tá bom? É uma novidade aí pra gente tá testando aí em rebuff. Teremos um novo lockdown, tá bom? Como assim um novo lockdown? É isso mesmo. O lockdown vai tá saindo de Vondel e indo pra rebuff. Novo lockdown aí em rebuff island. O mesmo lockdown, só que em rebuff. Mudando de mapa, né? Novidade interessante. Curti. Rebuff a few strikes, tá bom? Tamo falando do quê? Daqueles novos tipos de acontecimentos que vão destruir o farol, a prisão e a torre. São destruídos no começo da partida, tá bom? Isso ocorre geralmente sempre no começo da partida. Mas isso, aparentemente, já está no ar, tá bom? Se você entrar em algumas partidas aí, você vai ver que isso já meio que acontece, tá bom? No começo da partida tem dois aviões que entram e um deles, ou um míssil, acerta esses locais, tá bom? E aí vai estar estando destruído. Teremos um evento público chamado armadura pesada. No começo da partida, há uma chance de que esse evento aconteça, tá bom? Onde cada jogador vai ter uma armadura extra pelo resto da partida. Mas isso somente durante a partida, tá bom? Teremos um novo equipamento, que é uma caixa de utilitários. Essa caixa de utilitários, ela vai ter armadura extra e munição, tá bom? Geralmente isso, a gente acaba vendo, ela já existia, né? Só que a gente não o via com frequência aos MWs três passados, né? E aparentemente isso só vai ser em rebuff, tá bom? Temos um novo kill streak, que não é tão novo assim, né? Ele é um kill streak que já existia, tá chegando novo agora, mas é um kill streak antigo. Que é o da Is Jonas, né? Chamado previsão, onde você vai te permitir ver os círculos futuro. No caso, as safes, né? Que são livros de gás. Aquele, antigamente lá no Azone 1, tinha quando você pegar, você vai poder comprar na loja. Ou você vai poder encontrar ele aí pelo chão. Quando você ativa, ele marca no seu minimapa ali, as próximas safes futuras, tá bom? E você vai estar podendo saber pra onde a safe vai estar fechando. Também temos um novo pacote de vantagens, que aparentemente você vai estar podendo encontrar ele na ilha, tá bom? O chamado especialista. Esse pacote vai conceder a você todas as habilidades, as vantagens possíveis que existem. É isso mesmo, você não ouviu errado. Tipo, nós temos quatro slots ali, onde você vê de vantagem no kit normal, né? Onde você escolhe várias habilidades e coloca lá. Todas aquelas habilidades que você tem pra escolher, você vai estar podendo colocar no especialista, tá bom? Você vai ativar todas as vantagens do especialista. Só que aparentemente você só vai encontrar ele durante a partida, tá bom? Temos aqui as novidades que foram anunciadas pra nós também lá no começo, que é a estação de comércio de armas. Onde você vai ter praticamente um armário de armas comprável, podemos dizer assim. Onde você vai chegar lá e vai ter armas pra você comprar, com alguns níveis, se não me engano, de raridade. Também temos a novidade no Urzikstown, galera, tá bom? As entradas dos bunkers em Urzikstown vão ser abertas, tá bom? E possivelmente, possivelmente, talvez nós encontremos easter eggs lá dentro, tá bom? Agora, se tratando do multiplayer, nós temos dois mapas chegando. O primeiro vai ser uma parte de Rebuff Island, beleza? Aparentemente essa parte vai ser ali na área do Forte, beleza? O segundo se chama Grime, ou Grime, não sei. Os dois serão 6v6, tá bom? Dois mapas 6v6 chegando. E temos novos modos de jogo no multiplayer, chamado Minified, ou Minifield, onde minas cairão de jogadores mortos e não poderão ser recolhidas. Loucura isso, cara. Tipo, você tá no multiplayer lá nesse modo, você mata o inimigo, o inimigo vai dropar uma mina. E essa mina não vai poder ser recolhida, cara. Vai ser bem doideiro jogar isso aqui, beleza? O próximo se chama Escort, onde nós poderemos, onde nós teremos que escoltar um M-A-W, tá bom? Traduzindo, vai ser um carrinho. Um carrinho que nós teremos que tá ali escoltando durante a partida, que parece que ele contém algumas informações. E nós vamos ter que estar enfrentando os inimigos e transportando e escoltando esse carrinho, beleza? Bem semelhante aí, hein? Isso me lembra algo na Zona 1. Vocês lembram de um carro gigante, uma peça de satélite que a gente tinha que escoltar? Só que o bicho era grande, entendeu? Tipo, eram dois carros, né? Aparentemente, tinha o carro do inimigo e o nosso. Aí você tinha que ficar dentro da zona do carro. É aí, o carro ia andando pra frente. Aí você ia atirando nos inimigos. Se não me engano, eram peças de satélite, algo assim, caraca, isso era legal. Só que aqui, esse carrinho, aparentemente, ele vai ser um carrinho pequeno, tá bom? Naqueles que andam sozinhos. Não vai ser um caminhão, igual era lá na Zona 1. Temos novidades nos homens, onde vai ter a continuação da história do Dark Aether, beleza? E um novo guerreiro, chamado Handmaker, beleza? Um chefe defensivo. Ele vai aparecer em Shelling Manor, talvez, e terá uma base fortemente presa, tá bom? Mais informações desse novo chefe vão ser divulgadas ao longo da temporada. Temos aí várias informações e novidades. Mais de 10 novidades chegando aí na Season 3 Reloaded, que chega no dia 1 de março, tá bom? Ou, perdão, 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 1 de março não, 1 de maio, tá bom? Me desculpe, falei errado. 1 de maio. E é isso, cara. Temos aí um total de mais de 10 novidades chegando aí, tanto para o Azone, Multiplayer e Zomis. O Zomis, aparentemente, tá seguindo o mesmo padrão das temporadas passadas, que continua meio que bagunçado ali, meio abandonado, mas tá indo, né? Temos dois mapas pro Multiplayer. Multiplayer saiu bem fraquinho, dois mapas pro Multiplayer e dois modos. Esse modo das minas que caem no chão vai ser interessante, viu? Vai ser legal testar isso. Então, ao mesmo tempo que vai ser legal, vai ser ruim e chato pra caramba, entendeu? Toda hora tá sendo explodido por mina, beleza? E temos a nova arma, né? Vai ser desbloqueada através dos desafios. E praticamente as informações que nós tínhamos eram essa, tá bom? Aí é isso, galera. Season 3 Reloaded chegando ainda aqui no dia 1 de maio, com todas essas novidades. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade. E é isso. Eu sou o Leo, valeu, falou e fui. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto